Rapaziada, esse mês de março está simplesmente absurdo pra quem depositar no csv.net Obviamente com o código NJ24, rapaziada Brindes garantidos e uma novidade sensacional, rapaziada Esse mês, além dos brindes garantidos, a gente vai ter, rapaziada, sorteio Rapaziada, de R$ 1.500, rapaziada Então assiste esse vídeo por completo que eu vou explicar tudo pra vocês Do csv.net e do formulário também, beleza rapaziada E lembrando que esse aqui é um vídeo explicativo Onde eu explico o que vai acontecer nesse mês de março Onde eu explico como que você faz o seu formulário Como você vai participar do sorteio Então presta atenção nesse vídeo que eu vou explicar tudo pra vocês Beleza rapaziada Código NJ24 Brindes garantidos mais sorteio Utilize o código NJ24 no csv.net Ganhe 30% de bônus no seu saldo E ainda ganhe brindes garantidos São mais de R$ 12.000 em skins de brinde 600 brindes para os primeiros 600 formulários E o melhor disso tudo Que esse mês teremos um sorteio de um kit completo Black Lotus M41S Black Lotus Pusco Black Lotus E uma faca sensacional Deposite com o código NJ24 no csv.net Ganhe brindes e participe do sorteio Link na descrição E esse aqui é o csv.net rapaziada Se você depositar no csv.net com o meu código Que no caso é o código NJ24 rapaziada E aqui é o código NJ24 Você vai ganhar 30% de bônus no csv.net Brinde garantido e ainda vai participar do sorteio rapaziada Depositou com o código NJ24? Faz o formulário padrinho O link do formulário tá aqui na descrição rapaziada Lembrando que Eu compro os brindes ao vivo na minha live Eu verifico os formulários ao vivo na minha live Eu envio os brindes ao vivo na minha live Rapaziada eu faço tudo ao vivo Com a maior transparência do mundo Com a maior honestidade possível Beleza rapaziada eu faço tudo ao vivo Então pode vir que tem brinde rapaziada Se liga só rapaziada Eu vou ler aqui pra vocês o formulário por completo Tá aparecendo na tela pra vocês o formulário Presta atenção rapaziada Código NJ24 Março Sorteio Kit Black Lotus R$1500 esse sorteio rapaziada Ah ninja o que que tem nesse Kit Black Lotus M4A1S Black Lotus USP Black Lotus E uma Flip Ultra Violet Rapaziada pra fechar um Kit Black Lotus Coisa linda bebê Coisa linda rapaziada Então mais 600 brindes para os primeiros 600 formulários rapaziada Datas válidas pra você depositar e realizar o formulário Dia 1º de Março que no caso é hoje Até o dia 31 desse mês Beleza rapaziada Lembrando presta muita atenção rapaziada São 600 brindes para os primeiros 600 formulários rapaziada Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês um pouquinho mais sobre isso Beleza? O código NJ24 é ilimitado Você pode depositar quantas vezes quiser E você sempre vai ganhar 30% de bônus rapaziada Pode depositar quantas e quantas vezes você quiser E você sempre vai ganhar 30% de bônus Beleza? Esses são os brindes rapaziada Tá aparecendo aí na tela pra vocês Beleza? Os brindes desse mês de Março rapaziada Os brindes foram escolhidos a dedo Eu escolhi em live com a rapaziada Então foi tudo escolhido a dedo Eu sempre escolho os melhores brindes possíveis pra mandar pra vocês São sempre skins que eu jogo Então por exemplo Se você depositar 1 dólar 1 dólar Que é 5 reais O seu brinde é 4 reais Uma K47 Ford Elite Ou uma Desert Eagle VLT Ah ninja Mas eu vou depositar um pouquinho mais de grana Eu vou depositar 10 dólares Tranquilo Tem brinde também Se você depositar 10 dólares Você vai ganhar um brinde de 18 reais Uma K47 Hot Rod Ou uma M44 Lírio Aranha Simplesmente sensacional A partir de 1 dólar Já tem brinde E pra aquela rapaziada que tem muita grana Se você depositar acima de 400 dólares Irmão Você ganha uma faquinha de brinde De 500 reais até 2 mil Então vamos que vamos Vamos prosseguindo aqui com o formulário Se liga só rapaziada Pra você provar que usou o código NJ24 Nesse mês de Março Você tem que tirar uma print do seu histórico de pagamentos Uma print de tela cheia rapaziada Essa print ela pode ser de PC Ou de celular Por que você tem que tirar sua print? Porque com ela rapaziada Você vai provar Que você realmente depositou Com o meu código NJ24 No mês de Março Beleza? E como que você chega No seu histórico de pagamentos No csgo.net Muito simples Aqui rapaziada Você vai entrar no csgo.net Vai clicar aqui no verdinho Clica aqui no verdinho E vem aqui Histórico de pagamentos E aí vai ter o seu histórico de pagamentos Você tira uma print de tela cheia Lembrando rapaziada Tem que mostrar o número da sua fatura O valor que você depositou A data Que é muito importante O código Que é muito importante Que é o código NJ24 Beleza? Então é isso rapaziada Essa é a print do seu histórico de pagamentos Com ela Você consegue provar Que utilizou o código NJ24 Aqui você vai colocar a sua print Beleza rapaziada? Aqui ó Adicionar arquivo É onde você vai colocar a sua print Aqui você vai colocar o seu trade link Ah ninja O que é trade link? Mano É o trade link Onde eu consigo Enviar o brinde pra você Então é aqui Que você vai colocar o seu trade link Beleza? Link do seu perfil Do csgo.net Você tem que colocar aqui também Ah ninja O que que é isso? Muito simples rapaziada Entra aqui no csgo.net Clica na sua foto De perfil Clica na sua fotinha E você vai copiar o link Que tá aqui na barra de navegação É esse link aqui ó O Zé tá dando um zoom aí na tela É esse link Você vai copiar esse link aqui E vai colocar aqui no formulário Beleza? Qual foi a margem desse depósito No csgo.net Com código NJ24 Em março de 2024 Muito simples rapaziada Aqui você vai colocar a margem Do depósito que você fez Ah ninja Depositei 1 dólar Então você marca aqui ó Beleza? Ah ninja Pô depositei 10 dólares Então você marca aqui Beleza? Aí você vem aqui embaixo Qual o valor exato Desse depósito em dólar Você coloca aqui ó 10 Ah ninja Eu depositei 100 dólares Então você marca aqui ó De 85.01 a 100 Você depositou 100 dólares Você marca aqui E aqui você coloca 100 Beleza? Tudo em dólar Beleza rapaziada? Qual foi o dia do seu depósito? De novo Ah ninja Eu depositei dia 1 Então coloca aqui ó Dia 1 Ah ninja Eu depositei dia 15 Então coloca aqui ó Dia 15 Beleza? Tranquilinho De buenas O sorteio do Kit Black Lotus Avaliado em 1.500 reais Será realizado em live No dia 1º do 4 Beleza rapaziada? Então no dia 1 do 4 Eu vou tá realizando o sorteio Do Kit Black Lotus Então você marca aqui ó Ok? E aqui Tá o link do meu servidor Do Discord Rapaziada É lá que aparece Todas as novidades Lá a gente troca ideia Lá a gente vende Lá a gente compra skin Lá a gente vende skin Lá a gente troca muita ideia Sempre tá conversando Então entra no meu servidor Que lá tem muita parada maneira Pra você Beleza? E também Como tá escrito aqui ó Por lá Você encontra o contador De formulários É com ele que você sabe Se ainda vai ter vaga Para ganhar brinde Então rapaziada Quando você entra aqui No meu servidor do Discord Tem aqui ó Um contador de formulários O Zé tá dando um zoom aí na tela É esse o contador de formulários Que você vai saber Se ainda tem vaga Para ganhar brinde Porque lembra que eu falei pra vocês São 600 brindes Nesse mês de março Para os primeiros 600 formulários Então com esse contador Você consegue saber Se ainda tem vaga Para você receber brinde Beleza? Então sempre antes de depositar É sempre válido você olhar O contador de formulários Beleza? Aqui tá as minhas redes sociais Rapaziada Se liga só Você pode falar com o Ninja Por essa jeito Meu Instagram Meu Discord E onde eu faço live Você marca ok também E aqui Muita atenção rapaziada Aqui são as regras Do formulário Que eu vou ler pra vocês Beleza? Se liga só rapaziada Pra você receber os brindes Em março O seu depósito Precisa ser em março Ah Ninja Mas eu depositei em janeiro Tem como você me mandar O brinde de março Não tem como rapaziada Pra você receber os brindes Nesse mês de março O seu depósito Precisa ser em março Você pode receber Até 6 brindes Rapaziada Por perfil E com Ah Ninja Eu posso receber 7 brindes Não Ninja Eu posso receber 8 brindes 10 brindes Não rapaziada Você pode receber no máximo 6 brindes Beleza? Então você faz 6 depósitos 6 brindes Ah Ninja Eu depositei uma vez Eu vou ganhar quantos brindes? 1 Ninja Eu depositei duas vezes Eu vou ganhar quantos brindes? 2 Beleza? O brinde de 1 a 2 dólares Ele é limitado a 2 brindes Por perfil Conta Beleza? Então rapaziada Pra quem depositar de 1 a 2 dólares Pode receber no máximo 2 brindes Beleza? Porque é bem De boa Porque se liga rapaziada Eu vou explicar pra vocês Porque eu só posso mandar 2 desse aqui Se liga rapaziada Cara Se você depositar 1 dólar Que é 5 reais O teu brinde é 4 reais Você vai depositar 1 dólar Vai ganhar 30% de bônus Vai ficar com 1 dólar e 30 no site Vai abrir caixa no site Vai fazer aprimoramento Vai ganhar skin no site E ainda vai ganhar um brinde de 4 reais Então é praticamente o brinde mais vantajoso que tem Que mano Não tem como você perder Tá ligado? Então É o brinde mais da hora que eu faço Só que eu tenho que colocar um limite pra ele Beleza rapaziada? Aqui no caso O limite Como eu falei pra vocês É de no máximo 2 Beleza? Cada depósito é igual a 1 formulário Exemplo Se você depositou 2 vezes Você tem que fazer 2 formulários Se você depositou 3 vezes Você tem que fazer 3 formulários Se você depositou 4 vezes Você faz 4 formulários Não pode juntar todos os depósitos E fazer um formulário só Cada depósito é igual a 1 formulário Beleza? São 600 brindes disponíveis Nesse mês de março Antes de depositar Verifique o contador de formulários no Discord Pra você saber se ainda tem brinde disponível Foi o que eu falei pra vocês Sempre antes de depositar Rapaziada Como são 600 brindes Os primeiros 600 formulários Sempre antes de depositar Sempre verifique essa parte Lembrando que Formulário com print errada Print cortada Print sem qualidade Print sem tela cheia Trade link inválido Inventário privado Ah, valor depositado errado A data errada Ou qualquer tipo de erro Mano Seu formulário não será válido Toma cuidado Caso aconteça isso De você errar alguma coisa No seu formulário Me manda mensagem Pra me atualizar Beleza? E por último aqui Lembrando aqui Todos os brindes São comprados Verificados E entregues Ao vivo Na minha live Beleza? O link tá aparecendo aí Na tela pra vocês Tranquilo? Então você marca que tá ok Que você tá ciente de todas as regras E aqui você coloca o seu nome No Discord, rapaziada Ah, o meu nome é Por exemplo Eu vou colocar o meu, né O meu nome é Ninja No Discord É Ninja Underline da Blame Eu acho Não sei qual é o meu nome No Discord É, meu nome é Ninja Underline da Blame Aqui no Discord Eu coloco Ninja Underline da Blame Ah, eu não tenho o Discord Mas tenho o Instagram E meu Instagram é No caso meu é sim o Ninja Tá ligado? Coloco aqui Tanto o seu Discord Quanto o seu Insta Beleza, rapaziada? Pra mim Caso precise Ou caso você seja um ganhador do sorteio Eu te mando a mensagem Beleza, rapaziada? Então é isso Mano, um mês Muito abençoado de Profit Para todos nós, rapaziada E é isso, rapaziada Esse é o formulário O link do csv.net E do formulário Estão aqui na descrição Rapaziada E é isso, mano Fiquem com Deus O vídeo vai ficando por aqui Tamo junto Valeu Fui E é isso, rapaziada? E é isso, rapaziada?